Fala pessoas ligadas no canal, beleza? Ayrton Santana mais uma vez E hoje eu vou falar sobre o que aconteceu com o mascote Do Atlântico Mineiro Foi mandado embora, o cara se ferrou Por conta da mídia hipócrita que temos hoje no Brasil Que tudo é assédio, tudo é machismo Lógico, passar a mão em uma mulher Sem consentimento é assédio Porém, o cara não fez isso O cara apenas pegou aqui como se fosse um amigo Normalmente, não passou a mão nela Deu uma voltinha nela Assim, como todos os programas de televisão fazem E nada mais, tá? E a mídia caiu em cima disso O cara foi mandado embora por besteira Então, olha o que eles falaram aqui do SBT, tá? Vamos lá Gente, Diego Tardelli Agora, pra apresentar essa zagueira Olha só, o Galo Doido, que é o mascote do clube Acabou pegando a menina, girando ela Mostrando o corpo dela para a torcida E fazendo gestos que lembravam gestos machistas Máxia, várias meninas, várias atletas Várias torcedoras e torcedores Se manifestaram de uma forma muito crítica Ao que a gente vê nessas imagens Pleno século XXI As mulheres ainda sendo utilizadas como objetos Principalmente no futebol E essa não é a primeira vez que o Atlético Mineiro Enfrenta esse tipo de questão, não Vamos lá Acontece Esse é o jornalismo do SBT, tá? Da manhã É engraçado Todo domingo O dono da emissora Faz exatamente a mesma coisa que esse galo aqui fez Ele chama uma moça da plateia Dá aquela olhada de cima a baixo Dependendo da situação Ele manda a moça dar uma volta Ele brinca lá os professores com a Elie Gazzaroli Fala que ela tá bonita O vestido dela tá bonito Tá isso, tá aquilo Manda ela dar uma volta Por que que o SBT? Por que o jornalismo não falou disso? Né? Bater Né? Em quem tá cansado Quem tá caindo É fácil, né? Mas se não me disser hipocrisia Porque acontece A maioria dessas emissoras A maioria Fazem, já fizeram E ainda fazem coisas piores do que essa E eu não vejo ninguém falar nada Entendeu? Eles gostam de pegar uma pessoa aí Pouco famosa Pouco conhecida Que é mais fácil de bater Né? E é isso aí Tem muita Hoje em dia tem muita hipocrisia Lógico Assédio é crime Mas o que eu considero assédio? É perseguir uma mulher Né? Com cantadas Isso é assédio Passar a mão na mulher É um assédio, né? Hoje em dia ela até aumentou a pena Entendeu? Perseguir uma mulher Entendeu? Com cantadas É isso Isso pra mim é assédio Agora elogiar Às vezes fazer uma brincadeira Desde que você não passe a mão na mulher Fazer uma brincadeira Ó, você tá muito bonita hoje Olha, você tá muito bonita, hein? Parabéns Isso não é assédio Isso é elogio É uma brincadeira Entendeu? Daqui a pouco Ninguém vai querer chegar na mulher mais Por conta disso De assédio Ninguém vai querer falar Ó, vamos tomar um café Vamos almoçar comigo Porque é assédio Vai ter um dia que a mulher vai estar Num ponto de ônibus aí Madrugada aí Que ele ir embora Às vezes não sai de uma firma O cara não vai querer dar uma carona Porque a mulher vai falar Que foi que o cara assediou Isso e aquilo Entendeu? Estamos vivendo uma sociedade Muito chata Muito perigosa Nesse Nesse Nessa coisa de assédio Entendeu? Então toma cuidado Vamos pensar Entendeu? Você não é obrigado a concordar comigo Vamos pensar Tá? A respeito Antes de sair tacando pedra Entendeu? Pense bem O que essas emissoras fizeram E ainda fazem Antes de você Taca a pedra aí No mascote Do galo Beleza? Apesar que ele já foi mandado embora Mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa um like Se você não gostou Deixa um dislike Deixa um comentário Falando a respeito Beleza? Falou